Programa Resgatando Tradições, oferecimento 30X, a marca dos campeões. Programa Resgatando Tradições, oferecimento 30X, a marca dos campeões. Programa Resgatando Tradições, oferecimento 30X, a marca dos campeões. Programa Resgatando Tradições, oferecimento 30X, a marca dos campeões. Programa Resgatando Rodeio de Barretos, é isso mesmo. Viemos aqui até Piracicaba para entrevistar Fabiano da Conceição, conhecido Pingo. Pingo, muito obrigado, meu amigo, por nos receber aqui na sua casa, por nos abrir as portas e principalmente por nos deixar levar um pouco dessa sua história, que não é pouco no Rodeio brasileiro, para os amantes do Rodeio que nos acompanham. Bom dia, Dodô. Bom dia, pessoal de casa. Bom dia, povo que acompanha o Resgatando Tradição. Eu que agradeço você de estar aqui, de eu poder mostrar um pouco do que nós fizemos dentro do Rodeio. E é isso, agradecer bastante. Eu sei que tem feito um grande trabalho, levando para o pessoal de casa, o competidor do Rodeio, para ele ter mostrado a história dele. Eu que agradeço você. Eu que agradeço, Pingo, muito obrigado por essa oportunidade e para mim é uma honra muito grande. Principalmente, eu tenho levado e tenho me empenhado muito pelo cutiano brasileiro. Nós temos uma lei aí que eu venho passando em várias cidades, graças a Deus já passamos em sete cidades nesse ano, onde torna o cutiano patrimônio cultural da cidade. Ou seja, toda cidade que passou essa lei e fizer Rodeio, tem que ter o cutiano. Então, a gente vem se empenhando muito pela modalidade, porque infelizmente os festeiros hoje não têm focado muito onde tudo começou, que é no cutiano. Para eles, acaba se tornando um custo a mais na cabeça de alguns, mas para nós é a tradição. É onde tudo começou e o cutiano tem que ter em todo o Rodeio. Qual é a sua opinião em relação a isso? Com certeza. Como você falou, fomos os fundadores da seleção brasileira do cutiano para lutar por isso. O Rodeio nasceu no Rodeio do Cutiano. Hoje, expandiu o mundo afora, mas o Rodeio no Brasil foi através do cutiano. E mais uma vez, você está de parabéns, né? Tem que defender, temos que lutar, entendeu? Bastante meninada nova vindo agora, graças a Deus, com o trabalho que você tem feito. O pessoal vai vendo, né? A puta vida. Então, a gente pode ser um competidor. Então, eu falo para você. Você está de parabéns. Nós temos que lutar por isso mesmo. Temos que defender essa bandeira. Tá certo. Agora, Pingo, isso foi só uma introdução da nossa conversa, que nós possamos falar um pouco do nosso amor pela modalidade tipicamente brasileira, que é o cutiano, que é onde tudo começou. Agora, vamos começar um pouco a contar para o pessoal de casa sobre a sua história. Eu queria saber, Pingo, como tudo começou para você? Quantos anos você tinha? Você já tinha alguém da sua família que era ligado aos Rodeios diretamente ou ligado à pecuária em si? Então, Dudu, na minha família, ninguém. Ninguém pecuária, cavalo, ninguém, ninguém. Meu pai, metalúrgico, minha mãe, costureira, sempre criado na cidade. E eu comecei esse amor em 1990. Você vai falar, puta, você tinha seis anos. Eu tinha seis anos de idade. Caramba. Seis anos de idade, assistindo às tinta manchete, que tinha a TV Rodeio. Então, nem via muito, muito o Ari, do Nizete para Bezã. Dari, e o senhor quando parou de montar? Qual foi o currículo do senhor, quando o senhor parou? Eu tinha, o currículo meu, eu ganhei três carros e 17 motos, eu falo. O currículo meu é curtinho, que não foi esse de burro. Três carros, três carros, 17 motos e um saco de dinheiro. A tropa marca âncora. Então, a gente morava perto ali, entendeu? Então, nós chegava, desde segunda-feira, a tropa chegava, o Rodeio tinha pulado no domingo, e aí estava lá para a favela descer. Então, esse amor foi através de acompanhar a televisão e ver a tropa, ver o Ari, né? O Ari ganhar prêmio, o Ari defender Piracicaba, o Ari passava. O Ari, do Nizete para Bezã, ele chegava na segunda-feira, que ele ganhava prêmio, ele passava, ele montava num cavalo. Se eu não me lembro o nome do cavalo, era Recreio. Ele descia, passava para ir depositar o dinheiro no banco, que até então era do lado de casa. Então, aquilo, ele vinha com aquele camisão de Rodeio, então, a hora que o Ari passava, que ele dava com a mão para nós, aquilo para nós era um artista, né? É um artista. Então, só de nós estar perto dele, nós, foi o Bahia, falava para a minha mãe, para o meu pai, né? Não, não quer, né? Porque a família, minha mãe, tem que fazer um Senai, tem que estudar. Mas não, não queria, mexer o Rodeio. E aí, do seis, sete, aí foi crescendo, oito, nove, né? Aí, quando ficou adolescente, ele não segurou mais. Não segurou mais? Não, não segurou mais daí. Então, o seu maior incentivador ali de trás era, não foi ninguém, na verdade, foi você mesmo, né? Você se inspirar, na verdade, você teve uma inspiração. Exatamente, eu comecei a assistir aquilo, eu falei, eu quero fazer isso aí. Aí, vi o Ari passar ali, e nós ficava o dia inteirinho na casa do Ari. Meu Deus do céu, coitado da Geni, meu pai do céu. E o Arizão também é muito, companheiro, tem certeza que recebia vocês muito bem, né? O Arizão era bom, ele falava, moleque, cara, vamos conversando, vamos trabalhando, né? Pega uma grande chupa ali. Dá uma varrida no terreno. Daquele arame, ali, eu, batidão. E nós gostava, você desse serviço pra nós, daí nós ficava lá, entendeu? Tratava um cavalo, dava até briga pra tratar os cavalos, tratar o passatempo, tratar o modelo, aquele moleque que eu ia, né? Aquele que tratava o meu cavalo, era o top, não, né? Então, eu tive muita paciência com nós lá, e através disso que eu fui, né? Pinguim, eu acho muito bacana isso, até sem cortar o seu raciocínio, pra dizer que eu acho que falta muito isso hoje, né? Hoje, com a modernização, com essa tecnologia, as crianças não têm mais isso, né? Antigamente, você não tinha um WhatsApp, você não tinha um Facebook, você não tinha um Instagram, pra você, um YouTube, pra você ficar o dia inteiro acompanhando as pessoas, o que elas fazem, né? Você ficava na sua casa, você assistia televisão, ou você lia uma revista, ou você brincava na rua, e você foi achar a sua diversão no rodeio, né? No rodeio. Então, até então, meu, não sei, pra chegar no final de ano, né? Quando eu tinha, acho que, 12 anos, meu pai e minha mãe, estavam um presente, um presente por ano, Natal, né? Eu falei, eu quero um cavalo, né? Eu quero um cavalo. Minha mãe falou, de jeito nenhum, você vai pôr o cavalo, não tem onde pôr, não tem. Porque comprar um cavalo era fácil, doido era tratado ainda, né? Como eu, não, 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 vai te dar uma bicicleta. Aí comprou uma bicicleta pra mim, dali três dias eu troquei num cavalo. Nossa Senhora, daí não teve mais jeito, velho. Aí ficava, esse cavalo ficava lá pro Bodrinha fora, vez em quando ficava lá no Arli, e aí foi indo, aí quando eu fiz 14 anos, parece mentira, eu tinha 14, quando eu fiz 15 anos, eu fui morar, eu fui, peguei as coisas, né? E fui morar com o Arli, mexer com a tropa. O Arli tava meio, os peões dele já tinham uns pulmos, já tinham parado e tal, aí ele falou, não, pode vir aqui, eu vou ensinar você. Mas você ainda não tinha começado a montar? Não, não tinha começado a montar e foi um erro. Foi um erro, né? Porque assim, quando eu cheguei no Arli, eu era muito, não, né? Eu era muito pequeno. O Arli sempre falou, primeiro você vem, você vai aprender a andar a cavalo. Não sabia, assim, andar a cavalo de moleque, né? Montar no pé e tal, sabia nem arrirar um cavalo. Ninguém não é de família. Daí ele falou, você vai aprender, você vai pegar o batidão, você vai trabalhar, você vai pegar uma resistência. Mas eu queria montar. Eu queria montar e eu quero montar, eu quero montar. Eu falei, então você quer montar? Então vai. Depois eu não cavalo. Primeiro eu montaria em mim, eu já quebrou o braço. Nossa. Primeiro eu cavalo que eu montei lá na Arena do Arli, eu já quebrou o braço. Ai, quando eu cheguei em casa. Eu queria ficar uns três dias, se engano. Fiquei em casa, com o braço quebrado. Minha mãe tá falando pra você que isso não dá certo. Mas você contou pra ela que foi montando. Ah, contei, né? Vai lá ficar sabendo qualquer jeito. Daí quebrou o braço, falei, rapaz do céu. Aí depois tirei o gesto, ele vai falar, esse não volta mais. Aí voltei, só que eu era muito valente. Eu tinha muita coragem, muita. Não tinha tamanho, não tinha força, mas eu tinha muita coragem. Meu Deus do céu, o que falasse pra eu montar, eu montava. É coragem, não deixava. Depois comecei, comecei em 99. Até o primeiro cavalo que eu montei, tá aqui, ó. Nessa revista aqui, ó. 1999, ó. Primeiro rodeio que você montou? Primeiro rodeio, primeiro cavalo no rodeio que eu montei. Tá até no seguro pião, né, pra você. Aqui, ó. Aqui eu tinha 15 anos, né? Eu não tinha feito 15 ainda. Ia fazer 15, porque esse rodeio em abril, eu faço aniversário dia 30 de abril. Montei nesse cavalo aqui, ó. Fio da Granada. Foi o primeiro rodeio que eu montei. E como que foi a apresentação? Meu Deus do céu, esse cavalo... Deu um tom no meio que eu demonstrei pro ledo no arco. Quando se diz respeito cutiano, não podemos esquecer nunca o nosso amigo Luizão, né? Recentemente, nós gravamos um treino lá na casa dele. Um encontro gigante, né? Porque a Seleção Brasileira não tinha feito nenhuma live, não tinha feito nada. E assim que foi, melhorando essa pandemia, nós chegamos à conclusão de que valeria a pena fazer. Como foi isso lá pra você? Como foi pra você juntar a Seleção novamente, tá junto naquele treino, passar um final de semana, né? Junto com os amigos que há tempo vocês não se encontravam. E principalmente na casa do Luizão, que é um amigo de longa data aí de vocês. O que você tem a dizer sobre aquele treino? Com certeza, primeiramente, agradecer ao Luizão de receber no momento da... Tava no final já, mas é um momento de pandemia. Foi uma satisfação rever os amigos, dois anos quase, sem ver ninguém, né? Poder ir lá montar nos cavalos do Luizão, pôs os cavalos dele tudo pra pular lá, né? Até mandar um abraço pro Luizão, dona Sandra, o Kiko, o João Rafael, a esposa deles lá. E foi muito bom, né? Nossa, divertimos, montemos, demos risada, vimos companheiro, entendeu? Então foi uma coisa, a gente falou, a Seleção não tinha feito nada. Deixou pra... Foi indo, foi indo, fomos lá e fizemos. Eu acho que você gravou, teve bastante visualização. Bastante parado, teve bastante visualização também. O povo gostou muito aqui, pelo menos em Prescaba, muito, muita gente elogiou. Falei, mas tá em forma ainda aí. Ia até aproveitar e falar, Pim, que você fez umas montadas lá, que não foi pra qualquer um, hein, cara? É o famoso mudabarto. Eu que demorei, o cavalo tava quieto. Não, eu falei, agora antes de montar, sabe? É medo isso aí, é medo. Então, mais uma aí, Pim. Pai, não entendo. Será? O cavalo também? Será? Olha, depois de as coisas mais valentes. É o cavalo que tá comendo o setinho. Pim, 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 pim. Passei na frente, dá uma sacoada. Chama atenção pro cowboy cabeludo da seleção brasileira do Kutiano. Eu sempre quis ter cabelo na vida. Agora que arrumar um, não vou tirar. Vou assim, mano. Então, rapaz, meio parado, né? Vem parado. Mas é quanto tempo que não montava no cavalo, Pim? Ah, fazia tempo já. Depois do rodeio, não montou mais, né? Não, eu dei um treino lá no dominguinho. Falei no dominguinho fazer uma visita pela área, não montei numa égua lá. Mas... Uma égua rodando ainda não foi? É, é uma égua pampa, pula de roda. Mas, rapaz do céu, e outra... Foi uma coisa diferente. Foi diferente. Foi gostoso, né? Foi gostoso. E se falando de Luizão Preto, falando da tropa Vale da Piedade, o Kiko também, já que você mandou um abraço, já mandou um abraço também pro João, pra todos eles lá, pro Kiko, o seu Luizão, a esposa Dona Sandra, né? A cada um de vocês, gente. Muito obrigado pela recepção que vocês nos deram aí na casa de vocês. Que Deus continue abençoando vocês cada vez mais e mais. E se tratando de Vale da Piedade, o Fernando também, né? Pode ser do Fernando. Se tratando de Vale da Piedade, vamos falar desse cavalo que hoje é destaque nacional, Que você teve a oportunidade de se apresentar nele. O que você tem a falar do Fulhão hoje, Pinho? Rapaz do céu, o Fulhão, é que nos falou, não pode deixar de não falar num cavalo desse, né? Acho que faz muito tempo que não tinha, né? Sim. Que não vinha com um fenômeno, né? Um fenômeno, um cavalo é um fenômeno. Eu montei no Fulhão, três veem. Ainda brinco com o Fernando, mandou um abraço pro Fernando. Astrêico pra dar oito segundos. Eu montei nele em Ribeirão Preto quando ele era ainda do Michel, dois irmãos. Ele chamava Parece Castigo, né? Aí depois teve a aquisição do Luizão lá e do Fernando, que eles compraram a tropa, E o Fulhão veio junto, aí mudou num cavalo pro Fulhão. Então eu montei nele em Ribeirão Preto. Quem piscou não viu. Não deu tempo, o porteiro foi dar licença pra se fechar o porteiro. Daí depois eu montei nele na parecida tabuada. Também, rapaz. Aquele dia eu achei que eu parava nele. Aí ele entrou pro baixo, não deu. Deu levantado e você dá rei e saiu de barra. E depois eu montei nele em americano, é meio seguido. Falei, ó, hoje não escapa. Mas não teve jeito. O cavalo do homem é o cavalo a ser batido aí, né? E o negado fala, ah, o Fernando, tu me ainda brinca. Você, ah, eu acho que três veem, não parou. Acho que eu não vou ser eu que vou parar nele, não. É, eu acho aí, tem uns peão aí, eu tenho fé nos meninos aí, sabe? Que precisa montar nele, né? Mas o cavalo do homem é bom e é, eu acho que hoje não tem nada imbatível, né? Mas ele é o cavalo a ser batido, o cavalo do homem é bom. Aí que eu te pergunto, Pingo, é, eu também, não vou dizer que eu fui competidor, né? Eu tentei montar, cheguei a montar no Barbeca, montei alguns odeios, muntei americano, muntei em Goiano, muntei em Rodeio Grande, muntei alguns odeios em Touro também. E eu tive essa sensação, então eu gostaria que você explicasse para o pessoal de casa, dependendo de você ter caído, virado oito piruleto no ar, não tem problema. Mas como foi para você a sensação, assim, de você montar no seu primeiro rodeio? Você chegar ali, você vê e fala, meu, eu consegui, né? Uma realização que deve até arrepiar. Arrepia até hoje. Imagine só, em Iracemápolis, até quem ganhou a moto esse ano foi o Vô Merdonato, 99, ganhando modelo, eu lembro. Montar num cavalo com o Elinho Camargo falando. É um cara que eu tinha visto lá para trás, você entendeu? Falei, eu não acreditava, não acreditava, não acreditava. Mas quem entrou com a válvula no breto, eu não sabia se eu pegava na rede, se eu ia para o locutor, se eu ia para a pista, se eu ia para o povo, a casa cheia, entendeu? Então foi uma emoção, assim, um sonho realizado. Um sonho realizado, né? Um sonho. Aí depois, agora já realizou seu sonho, agora vamos aprender, né? Mas eu demorei demais para aprender, cara. Nossa, demorei demais para aprender. E é o que falta hoje, eu vejo muitos jovens competidores, né? Iniciando a carreira no Kutiano e muitos acabam desistindo logo. Porque, olha, eu vou ser sincero, eu cheguei a montar em três cavalos no Kutiano. E eu vou dizer para você aí de casa, muitos que acompanham, às vezes, o Roder em cavalo, fala que o cavalo é tudo igual, pula tudo para frente. Agora eu vou falar para você, o dia que você tiver a oportunidade, monta no arraio daquele e monta no cavalo. Eu tenho certeza que você vai mudar todo o seu conceito pela nossa modalidade, né, Pinho? Porque até aprender, montar, vou dizer assim, parar... É fácil. É fácil não. Não é tão fácil, mas também não é tão difícil. Parar. Que nem o pão dos pés no subaco, e aí para. Mas agora você montar no Kutiano perfeitamente, executar o movimento, dias fora, com o passado, faz quantos anos aí, Pinho? Vai tempo, vai tempo, e eu falo por mim, eu demorei um ano para passar do meio da pista. Eu vejo as entrevistas que eu assisti da turma, do Zé Mariano, que fez com você, tem aquele tema, dá um abraço para ele, aí a gente vai falando e vai lembrando do pessoal. Sim, sim. Daí, foi no terceiro rodeio, eu ganhei um prêmio, né, o Zé Mariano, o segundo, terceiro. Eu levei um ano para passar do meio da pista. Um ano para passar do meio da pista, para parar no cavalo, foi quase dois. Quase dois, entendeu? E depois, tem aquele que está, que nem o arinho, já era esperto, ele falou, espera, pega resistência. Quando eu fui pegar resistência, pegar força, que eu fui aguentar pulo de cavalo, entendeu? Então, ele, e o primeiro eu me queimei dentro do rodeio. Porque aí, você sabia, vai sair o pedido, sabe, eu rodei assim, era papá, um pulo, dois pulos, primeiro eu me queimei, depois que eu fui pegando, mas só que ele queria, né? A gente tem vontade, e falei, vou e vou. O sonho tem que ser maior que a oportunidade. Exatamente, vou e vou e fui indo, cara. E não tem problema nenhum, mas foi um ano para passar do meio da pista, montar no cavalo. Isso é muito gratificante, Pingo, porque hoje nós vemos muitos jovens competidores existindo muito fácil, né? Até aproveitando essa deixa que você ficou um ano, assim, queria que você deixasse um recado também para os meninos novos que estão começando. Às vezes, alguns estão enfrentando dificuldade, alguns que já estão indo bem. O que você, Fabiana Conceição, poderia falar para eles, assim, de conselho, por toda a sua experiência e tudo que você viveu? O conselho que eu dou para os meninos que estão começando agora é o seguinte, tem que treinar. É difícil, é com o risco de machucar, o esporte é perigoso, mas você só vai aprender se você montar. Se você não montar, você não vai aprender. Não adianta eu chegar lá e falar para você, eu pego assim, claro que ajuda muito. Isso aí para mim, o que eu pensava na antiga falava para nós, senta para trás. Senta para trás. Não, abre a porteira, a hora que abre a porteira, você senta para trás. Tem um que falava assim, fala o nome do pai e senta para trás, entendeu? É o que nós escutávamos. Então, hoje tem o Léo, quero mandar um abraço para ele, que dá os cursos. E um baita do curso, entendeu? Dá até um parabéns. Tem, tem, eu já tenho, hoje está mais assim, não é fácil, né? Eu comentei, mas está, tem bastante, que nem você tem os cavalos, e tu mulher não tem, vai. Ou você tem aqui na Marca Estrela, ou você tem aqui no Formigão, ou você tem aqui no Arir, ou você tem aqui no Zezé Rodrigues, não dá nada por. Você tem aqui no Tropeiro, hoje tem bastante. Aqui no Brascava mesmo chegou, e agora não agora, parou por causa da pandemia e tal, mas chegou terminando aqui, de ter o Marquinhos, de ter cavalo aí, para todo mundo, é caracanar. Os cavalos mais, nem de ano. Mas para prender mesmo. Para prender, mas não, tem aqui montar, era um pulador mesmo. Ele montava que pudei. Aí não estava pulo, porque o bicho saia, eu já pulava, não sabia o que fazer. Então, quando você vai pegar no batidão, porque tem um cara, então eu mando um abraço para ele, Catatuba, Cláudio Aparecido Soares, ele sempre falou para mim, você tem que aprender a equilibrar no Arreio. Depois que você aprender a equilibrar no Arreio, você vai aprender a ficar em cima de um carro. E hoje, se você analisar depois, é verdade, você tem que equilibrar em cima do Arreio. Eu fiquei com quem ainda estava falando. Tem muito dor na dor de fazenda, nem o que muita. Ele falou, não aguenta a pulo, não te amo. Mas você tem que aprender a ficar em cima do Arreio. É, ouro, você sentar no Arreio desse, gente. Eu vou falar para você, é o trem mais esquisito do mundo. E quando você senta com a perna para baixo, você tem o apoio. Qualquer coisa, você estrimou, você está apoiado. Agora, você põe a perna para frente no Arreio desse, que é redondo a alca dele, né, cara? Nossa, é um arreio. E agora, aproveitando essa deixa do primeiro rodeio, queria saber se você lembra o seu primeiro prêmio. Com quanto tempo de rodeio você tinha na caminhada, assim. eu vou ler uma história que é bonita. É, pelo menos para mim, né? Não, eu tenho certeza que era para todos. Eu muntei, eu comecei, eu fui no Arreio, né, para a marca Anker, 99, 2000, 2001, 15 anos. Então, eu estava para fazer 18, e eu não ganhava, porque eu não ganhava. Eu peguei até para mim, porque não estava, sabe? Para mim, eu ainda estava falando, paravam os cavalos, sim, paravam os cavalos, mas não ganhava o prêmio. Chegava na semifinal, não escureava, sabe? Então, eu não entrava na final. Eu só montava no meio de leão, né, então, eu não ganhava nada. Ganhava lá, porque ele me pagava lá, para mexer com a tropa, sabe? Então, eu fiz, estava para fazer 18 anos. Falei, vou largar a mão desse cara aí. Vou ver chegues mais, não, isso é para mim, eu não vou ver chegues mais. Porque eu não vou, não vou dar certo, né, agora fazendo, já virando maior, a gente tem que pagar a conta lá em casa. Já queria tirar a carta, comprar um carro, tudo dos meus amigos, que trabalhavam, que fez semifinal, e aí já estava tudo montado, já estava tudo aí. Você estava ficando, quer, né, comprar um carro, quer poder comer um lanche, quer poder ir para uma festa, e não ia, porque não tinha, não ganhava. O Maranhão tinha dinheiro para comprar a cárcia, o Marinho dava roupa para nós, às vezes, quando dá, cárcia, camisa, que ele comprava apenas longe, ele trazia para nós. Aí, eu lá cheguei, e aí, não vou tocar, o Rui também, eu rodei para a região nós, já tinha defasado também, sabe? O Marinho também já estava meio, para vender a troca e tal, e vamos falar de 30 rodeios, que nós fazíamos no Maracatuá, começou a fazer 12, 13, entendeu? Aqui na região. Daí, eu vou lá na rua, não, você não pode, pode, não pode, não vou mais. Aí, peguei o meu serviço, meu serviço, fui trabalhar em um ano de carpinteiro, fazer ferrado. Aí, chegou em dezembro, parei mais ou menos em setembro, ali, falei, não vou mais, vou tomar o serviço e vou trabalhar. Esqueci, ia atrás no canto, aí, chegou ali, no dezembro, dia, não me deu hoje, dia 21 de dezembro, o finado, José Carlos Marcelino, não sei se você conheceu ele, José Carlos Marcelino, que ele era o Inês Fausto ali. Eu acho que eu não tinha que conhecer ele. O José Carlos Marcelino, mas não, vai, eu também, eu peço ali. Aí, ele estava trabalhando com a troca do José Rodrigues, eu tinha me entrevistado com ele, ele ligou para mim, falou, vim, você não quer ir para a liasfal dar uma força para mim, mexer com a troca, eu te arrumo um convite? Falei, nossa, José Carlos, eu falei que não ia montar mais, rapaz, não, mas vamos lá, para ajudar, isso é bom, a gente não estava lá, a gente estava no mês novo que veio do sul, e tal, e tal, se você acabar de chegar, eles vão lá, se eu não convide, se precisa pagar, eu pago, mas vamos lá comigo, eu falei, vamos então, vamos no convite, eu vou lá, eu estava meio parado, chegava dia 20 dezembro, ninguém trabalhava mais mesmo, por causa do final do dia, fui lá, eu achei que era feita inscrição minha lá, fui montar, fui montar na hora que chamava agenda, José Zé, mas é boa de montar, eu cheguei, peguei assim, torci a régua, ele veio, ele veio, ele pegou na minha perna, assim ó, e arrepio, aí os animais dele eram ferrinhos, Zé Zé, mas ele tinha peitinho de apoio, os cavalo, Zé Zé, coloca peitinho de apoio, mesmo sendo um ferrinho, ele pegou minha perna, se põe em cima da peitinha, falou, a perna é daqui para cima, não deixa a perna vir para trás, a hora que abre a porteira, você deixa a perna vir para trás, lembre, é daqui para cima, se essa régua dá três pulos, a perna vir para trás, eu vou te dar um pulo, eu falei rapaz, olha só, esse é feio, agora você é do, mandeiro, eu arca a minha porteira, você traz, eu falei, pá, nossa, eu já não estava um pulo, eu não arvorei, ela sempre custa, aí ela foi crescendo, eu fui crescendo junto, fui, fui, fiz a maior nota, falei, puxa, mas gostoso, não fiz força, não tomei tanto, e tal, pegou o compasso, pegou o compasso, no outro dia, um cavalo, ele veio, eu falei, escreve, não fique mais duro, e põe aquele nome, para cima, de novo, não tem lugar a chamar Capricórnio, a mão também, pá, fiz a menor nota, chegou nos 10, não tem lugar a chamar surpresa, ele fez de novo, você está lutando bem, rapaz, você vai ganhar até de 9, e vai, 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 não tem, entrei na final, aí entrou eu, a primeira final de expressão mesmo, entrou eu, final de Zé Cardo, Marlin Felipe, Manuel do Nascimento, eu acho que o Marco Aurélio, para Arnavaneiro, para o Marcão, a Piozada, naquela época, era o Spearão, era o Spearão mesmo, que tinha, aí não teve um cavalo, aí o Zé Cardo, ele falou, ah, agora não tem, esse cavalo é muito forte, aí acabei caindo, ganhei quarto, mas daí, aí acabou o ano, sabe, acabou o ano, entrou em 2022, e falou, se eu não ia contar, eu ia mexer na troca, só fala, eu não ia mexer na troca, eu ia falar, eu ia falar, eu ia falar, só vem lá, e eu falei, voa, né, só que daí, o Zé Zé, Zé 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 Zé, o Zé 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 Zé, o João Palestino, e aí, eu já tinha, nas minhas passagens, pelo Ari, para o Morenato, eu já tinha montado o quadrinho, o Dominguinho, o Dominguinho Infartur, então eu montava o próximo, o Dominguinho, Jelanil, Bravinho e Fabinho, Dominguinho Infartur, eu já tinha ido com o Ari algumas vezes, para o Dominguinho Infartur, eu conheci, o Dominguinho, fazia o tempo de pescar, ficava no Ari, e o Dominguinho me chamava, de subaquerinho, isso é uma história, eu subaquerinho, subaquerinho, aí virou, cheguei lá com o Zé Carlos, eu dei que tá aí, o domínio falou, qual que é o convite que você pediu pro domínio? Eu falei, é o Pinho, ele falou, mas esse é subaquerinho, aí, ó, aí, saiu no balu pro verdinho, o balu falou, qual o balu no momento na época, os pinhos que guardavam a montada dele vinha na cerca, ele tinha parada já, mas era foco, não tem no balu, eles vão montar na minha cavalo, daí pra frente é coisa nova, coisa ele falou, tá aí com o meninho, já, não, você tem que ficar aqui com nós, tem que ficar aqui com nós. Fiquei em dois mil e três, dois mil e dois, dois e três, dois mil e quatro, dois mil e cinco, dois mil e seis, cinco anos lá, mas eu voltava, sabe, eu morei lá, então, tinha pra ir rodei seguindo, aí ficava lá, não, não boluliu. Quando falhava uma semana, eu voltava por escala. Naquela região, eu fiquei cinco anos, nem tanto. Rapaz, aí minha primeira mão que eu ganhei foi na cidade de Peijupá, ainda tava o nome Toque, foi a primeira mão em Em 2004. Olha aí, Pinto, quantos anos aqui? Hoje já tinha, se for contar de 2004 para 1999, já tinha 6 anos. Fazendo quanto? Primeiro ano que ganhei. Desde o 4. Aí naquela região ali, graças a Deus, a coisa foi andando, sabe? Mas não tava, conhecia a tropa, não tava só naquela tropa, então ganhava. Nunca foi muito de ganhar campeão, sabe? Nunca foi muito de ganhar campeão. Mas entrava, segundo, terceiro, mas aí já tava, daí já conseguiu comprar um carro, já conseguiu tirar a carga, graças a Deus. Aí depois com 18, com 22 anos, 23 anos, já tinha o carro e a carta, sabe? Que sonho de coisa aqui. Tudo conquistado no Rodeio. Tudo conquistado no Rodeio. Tudo no Rodeio. Morando lá, ficando lá na fartura e vindo pra cá, daí já tinha, já tem isso aí. Pingo, eu te perguntei isso porque eu gosto muito de falar para as pessoas de casa e frisar isso, né? Porque o Rodeio, ele é um esporte, o Rodeio, ele é profissional. Rodeio é uma profissão e as pessoas vivem no Rodeio. Então, eu gostaria que vocês, aí de casa, valorizassem mais esses meninos aqui, ó. Porque você tá conhecendo um pouco mais da história dele. Você tá vendo como que foi até o dia que você chegar no Rodeio e ver que ele tá montando lá, pra você valorizar ele. Você vai ver o Fabiano da Conceição. Você lembrar, falar, nossa, eu assisti a entrevista dele no Resgatando Tradições. Quanto esse cara sofreu pra ele tá aqui hoje, né? E o intuito do programa Resgatando Tradições, Pingo, é isso. É levar essa sua história, é levar essa essência nossa, é levar o quanto foi difícil, o quanto o Rodeio é difícil pras pessoas. Porque parece muito fácil, como eu digo, né? O Rodeio de Cavalo, pra alguns, parece muito fácil. Mas na hora que você chega ali, pra você ver as dificuldades pra você aprender, o dia a dia, as pessoas pra te ajudar, as pessoas pra te ensinar, tudo isso é muito difícil, né, Pingo? Meu Deus do céu, é difícil. Hoje, que nem a gente tava falando dos meninos, depois mudou o raciocínio. Hoje, pros meninos, eu acredito que esteja mais fácil pra aprender. Sim. É o que eu sempre falo, até os meninos conversam comigo no Instagram aí. Pra aprender, você vai aprender, não tá? Vai aprender. Agora, se você vai ter sorte, se você vai aprender todo mundo, né? Como é que você insista, você vai aprender, né? Só que o Rodeio depende de várias coisas, né? Depende de você aprender, depende da sua oportunidade, depende de você poder abraçar essa oportunidade. É o que eu falo pros meninos novos, treine bastante, porque a hora que apareceu a oportunidade, e você der conta, aí a oportunidade vem mais, cada vez, porque tá bom hoje, o povo tem, de primeiro não tinha, chegava um pinhão novo no Rodeio e você não entrava. Agora não, chega um pinhão novo no Rodeio e bastante gente acolhe. E tá certo, tem que acolher mesmo. É gostoso, eu acompanho bastante, eu vou nesse Rodeio com os meninos novos, você vê que o menino no Rodeio, na hora que ele vai montar, bastante pensada antiga, tá ali do lado, um falando em curto Loro, deixa eu ver se você tá enrolando a mão na rede, senta mais pra frente, seu estrifo tá muito comprido, olha aqui, pega ali, então isso mostra a união, né, meu Pinho? Porque o Rodeio é uma família, né? Com certeza, é que nem você me fala, o Rodeio, você não disputa com o seu companheiro, você disputa com o animal, mas uma disputa sabia, não que você monta no animal pra machucar, ele precisa trabalhar bem, ele precisa pular bem, então é a sua disputa com o animal num conjunto você e ele, o que acontece pra trás ou dentro da pista fica por conta, já tem juiz, tem isso, então você tem que fazer a sua parte ali, esquecer do assim, é que nem tem aquele ditado que fala, do facão do breto pra cá eu sou teu companheiro, do facão do breto pra cá eu não posso fazer mais nada pra você. Não posso montar pra você, não vou nessa garupa, né? Aí eu sei que vai, né? Tá certo. É um cavalo bem difícil, né? É bom, e se tivesse uns pais dele, não rapaz, é que nem você falou, cara, é o cavalo que o povo comenta, né? O cavalo que o povo comenta, chegou no Rodeio, o povo quer ver ele, quer ver quem vai montar, então... É, e é orgulho pro tropeiro, né, cara? Sim. O tropeiro devia ter um cavalo desse, um, dois, três, né? Verdade. Porque a satisfação do tropeiro de puxar, correr num cavalo daquele, dar uns pulos de roda, enfeitar, né, o rodeio... Um cavalo de show, né? Show. Acho que tem que ter, é que nem o povo fala, o cavalo tem que pular, o peão tem que ficar em cima. E ele é um cavalo que a gente nota acompanhando ele, ele derruba no pulo, né, Ping? Não derruba na veiaquice, não é no pulo mesmo. Não tem veiaquice, ele só sabe pular, ele só sabe pular, e quanto mais você aperta ele, mais ele pula. Quanto mais você entrar nele, ele é sabido. Eu costumo, você pode ver os vídeos, ele pula olhando pra gente, sabe? Aquele cavalo é um cavalo que vai parar nele, o peão que não errar. Não pode errar no estrivo, não pode errar na cambiada, não pode ficar de pé. O peão que não errar vai parar nele. Errou! É chão. É chão. Ele é um cavalo realmente muito difícil. Outro cavalo também da Vale da Piedade que vem se destacando muito é o Regente, né? O cavalo também que não é fácil de montar, né, Ping? Não, eu... Tá ligeiro, mano. Eu graças a Deus, eu vou falar a verdade pra você, cara. Eu prefiro montar no Fulhão que montar no Regente. Se fosse pra me escolher a escolha, sobrou o Regente e o Fulhão. Eu prefiro montar no Fulhão. Porque o Regente... Acho que eu não vou bem naquele lá, não. Nunca montei, sabe? Nunca montei nele, não. Mas eu falo muito forte, né? E a gente... E a gente com esse bracinho... Ele é um cavalo rápido. Rápido, rápido e forte. E forte. E um cavalo rápido e forte de peiteiro... É a mesma coisa com o Fulhão. Você não pode errar, né? Um errinho é fatal. Se fosse pra mim escolher entre Fulhão e Regente, eu prefiro montar no Fulhão. E na sua opinião hoje, assim, do Rodeio Brasileiro, qual animal que você mais gosta de montar? Você não tem aquele animal que a gente se adapta melhor? Que casa bem, você acha? Seu estilo de montar. É uma égua que eu gosto muito de montar, né? É... A lembrança. A lembrança. Do Biasi, né? É uma égua que... Acho que todo mundo, não só eu. Acho que o torcido... Os peão todos gostam de montar nela, né? Do Luizão, a secretária. É... Do Leandro lá, o Mustafá, né? Do Nilton. Do Nilton. Gostava muito de montar... Gostava não... Já acertei montar, apaixonei de novo. Acabou morrendo, né? Um cavalo que eu teve... Fiz uma montagem aqui, um cavalo em Colorado. Que foi de... De parar. Então tem muitos cavalos, né? Que a gente gosta de montar assim. Um cavalo... Um cavalo, já aproveitando falar, é um cavalo difícil. Não que eu gostava de montar nele, mas eu tinha muita sorte de montar nele. Pancadão. Pancadão. Pancadão, uai. Eu ganhei um carro nele em Turama. Eu ganhei 15 mil nele em Borborema. Eu ganhei campeão em Barreto. Entendeu? Foi um cavalo que, dentro desse ano, ele me deu 90 mil reais em dinheiro. Olha aí. Entendeu? E passou... Depois desses quatro rodeios, assim, nesse ano que eu montei e ganhei, eu montei nele em Guaíra pra ganhar. Me derrubou com um pulo. Entendeu? Então era um cavalo também que... Um cavalo que dava um frio na barriga, mas um cavalo que tem que considerar... Um dos carros que eu mais ganhei dinheiro. Pancadão. Pancadão. Eu tive uma passagem com o Pancadão. Eu tiro não, né? Um amigo meu me contou. Falou que o Pancadão é um cavalo grande, né? Ele é um cavalo... Do meio. Do meio daí. Um amigo meu é grande, de estatura, ele olhou pra aquele cavalo, todo mundo falando. Foi até no Rodeiro de Cajamar. Falando de Pancadão, que ele ia no Pancadão, no Pancadão. Ele olhou... Isso aí que é o Pancadão? Esse cavalo não me contou, não. Ele falou do... Do... A gente que abriu o porteiro e enterrou dentro do chapéu. Aquele cavalo, ele já deu prêmio pra bastante pião e já derrubou todo mundo. Já derrubou todo mundo. E já deu prêmio e já derrubou. Qual a dificuldade de montar no Pancadão pra você, Pinho? Que você acha assim? O que que não pode errar no cavalo daquele? Eu falava que eu acertava muito bem ele, sabe? Você não podia perder o primeiro pulo dele. Se você perdesse o primeiro pulo, você não acompanhava mais ele. Porque quando você acompanhava, ele ficava na mão de novo. Ele te ponhava sem pé, entendeu? Então você tinha... Era um carro também que não aceitava ele. Mas eu... Não tem muita vega, né? Falei pra você. Foi o carro que eu mais ganhei dinheiro. Acho que o Roberto até aposentou ele, né? Não tá mais, né? Mandar o Roberto Biasi. Tá, pô? O Ars Big Horse. E... Eu acho que agora aposentou ele. Mas era o cavalo também que não aceitava erro, não. E eu vi muito pião cair dele. Pião bão. Pião bão. E vi muito pião ganhar dinheiro no lombo dele. Então é um cavalo diferente dos outros. Pingo. Agora, aproveitando que nós falamos um pouco de rodeio. E começamos a falar um pouco sobre o início das suas conquistas. Queria que você falasse alguns nomes de pessoas que você tinha como seus ídolos aí no rodeio. Cara... Fã número um. É assim... Que me tornei quem eu sou. Como pião. Minha profissão. Que é uma profissão que... Eu tenho ela como profissão. É o Aridonizete Piovesan, né? O Arisão. Não tem nem como falar. Depois... Jair Honor de Oliveira. O dia que eu entrei numa final em Nova Granada e peguei na mão daquele homem... Foi uma conquista. Sabe? Entrei na final em Nova Granada e até ganhei quarto. Eu não ganhei... Ganhei quarto. Mas peguei na mão dele. Dentro de uma final. Eu vi o Jair Honor montar. Pelo amor de Deus. Deus o livro guarda. Aí eu falei... Rapaz, acho que agora eu tô caminhando. E o gostoso é isso, né? A gente pensa... Um dia eu vou estar junto com esse cara na final, né? Estão caminhando, é. Peguei na mão daquele cara. Depois, Antônio Juscelino da Costa. Que foi o que eu mais vi montar na minha vida em cavalo do homem do mundo, gente. Pra mim... Não tem. Agora, assim... Depois, o outro peão também que eu... Aprendi muito com ele. Considero ele demais. Me ajudou demais também. Sidney Pereira de Brito. Santópolis do Aguapei. Agora, os dois por último aí que não tem como deixar de não falar, né? Que pra mim, assim... É tudo geração diferente que eu falei. Agora tem o Pio. Marcantão da Silva, né? Que pra mim é um fenômeno. E o Ari. Pio Besan Junior. Que é o Arizinho. Que pra mim... Se você põe na... Aquele cara é diferente. Ele é. Aquele cara é diferente pra montar no cavalo. Ele não nasceu pra montar em cavalo, né? Nasceu pra montar. A inteligência... Assim... A gente não gosta de comparar muito o futebol com o rodeio. Mas aquele cara... Eu falo pra turma... Ele tem... O... A genialidade do Neymar. A classe do Cristiano Ronaldo. E a ligeireza do Messi. Aquele cara tem tudo. Ele é 3 em 1. Ele tanto é por cima como por baixo. Pega pra lá, pega pra cá. O homem é diferente. Você vai num galo mais ou menos. Ele foca o cavalo por lá. Entendeu? Ando... Andei muito lá. Ando com ele, né? Assim... Nós somos companheiros de viagem. E... Mas é igual aquele cara lá. Eu acho que mulher não pare mais. Ou até lá não. Pingo, e o que eu acho legal é isso, cara. Porque... Você começou com o pai dele, né? Com o pai dele. E hoje você viaja com ele e você vê o peão que ele se tornou também. Isso pra você deve ser muito bacana, né? Eu tive um... Assim... Claro, o Arizinho... O Arizinho nasceu o peão. 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 Tanto é que quando eu acho que a Geni tava a garrafa, eu não dava cavalo com ele. O Arizinho nasceu o peão. E... Depois, assim... Eu tive uma certa... Porque depois o Arizão também já tava meio cansadão, né? Sim. Então vai, Evinho. Valssei com o Arizinho, né? Aí depois veio o Diego. Sim. Então passei pro Diego também. Nossa senhora. O Diego demorou assim. Não queria rodeio. Não queria. Não queria maior que... Rodeio. Já chegou também. Já chegou montando. Já chegou montando. Parece que tá no sangue. Já chegou também. Eu falo que nem eu falei. Demorou um ano pra sair na minha vida. Os homens chegou com o trem. Rodeio e jogou o prêmio. Então... Pra mim foi... Mas depois eu também tive uma participação, assim, na carreira do Diego. Porque eu, graças a Deus, já tinha uma bagagem junto com o guardezinho. Então, né? Ligava uma comissão e falava, viu? Arruma um convite pra nós. Três convites, né? Precisa. Como é que é o Diego? Não. Pode vir. Então, sabe? Passou... Ficou praticamente tudo em família, né? Legal. Então, foi... Ah, eu considero muito. Que é Deus o livre. Fiquei na casa do Ari lá. Aí a Geni, o Ari, o Diego, a Arizinha, a Juliana, pra mim... São sensacional. Irmão, né? Assim que eu... Eu saí da minha casa pra ir pra casa deles. Então, construí uma família, né? Muito bacana. Isso gera uma gratidão muito grande, né? E eles são pessoas muito mais que especiais, né, cara? Nossa Senhora. Tanto de humildade, simplicidade, de profissionalismo no Rodeio, também não tem igual. Pingo, agora vamos começar a falar um pouquinho mais alto, né? Você começou ali a ganhar seus prêmios. Eu queria que você falasse hoje. Qual o seu currículo hoje, assim, de carro, moto? Dodo, meu currículo é assim. Eu ganhei... Que eu peguei, dentro da pista, 20 motos. Que eu peguei, saí com ela empurrando lá, pilotando. Dois carros e uma caminhonete. Isso aí foi de... Mas campeão, até antes da pandemia, eu tinha marcado... Eu acho que eu tenho 57 títulos de campeão. 57 títulos de campeão. 57 títulos de campeão. Antes de parar. Muita cidade, graças a Deus, sim. Só que quando... Pegou uma época difícil no Rodeio, né? Eu ganhei muito Rodeio, que antigamente dava carro. E depois não dava mais carro, né? Então, se fosse aquela época da carraiada... Tinha ganhado bem carro, bem moto. Tinha ganhado bem carro, bem moto. Tinha ganhado. E o que eu acho legal, Pingo, que eu entrevisto muito competidor de toro também. Os competidores de toro são muito... São fãs do cutiano, cara. A grande maioria. Os caras falam, rapaz... Você começa a ter coragem e montar a estreia. Eles querem estar ali. Eles querem aprender. Eles querem ver como é que é. A amizade que eu tenho com os peão de boi é diferente. É diferente. Os meninos são gente boa, né? Nossa Senhora. Ah, nós... Trai do Breta... Ai, a sua risada. Cara, tanto é que no ano que eu fui montar em Americana... Cheguei quando eu vi que ela trocou no da Pro Horse. Falei, Jesus amado. Quem me ajudou, quem passou a alça na Ego pra mim foi o Fernandinho da Conceição. Lá de Pilar do Sul. Queria mandar até um abraço, Fernandinho. Fernandinho, tá sempre acompanhando a gente. É um grande competidor, um grande amigo. Que hoje está se apresentando lá nos Estados Unidos. Se machucou no ano passado. Mas em breve deve estar voltando pras arenas aí também. Já que você lembrou aqui, Pilar do Sul. Aqui, ó. Aí, Fernando. Na sua cidade, ó. Pilar do Sul, ó. O Silvano Alves laçava comprido e montava em Miseu nessa época. O pai dele, Silvano. Silvano. Era competidor. O Alves tinha muita amizade com ele, né? Ficava na casa dele lá. Olha que legal. Ficava na casa do Silvano. É outro. O Silvano Alves também é outro que nasceu com o dono. Nasceu pra montar, né? Passou, né? Esse ano ele ficou na casa dele lá. Passou... Só um pouquinho. Começou a montar nos bois. Depois de... Foi lá no Cajamar. Já foi um estrago lá. Dezessete anos. Dezessete anos. Parou naquele boi duro. Forro apesado na época. Que era. Eu não vou lembrar. Rapaz do céu. Um homem diferente, né? Quem arrumou a inscrição na presa, se não me engano, foi o Juninho de Cajamar. O Juninho. Ele sempre foi muito amigo do Juninho. Aquele tempo lá, o povo... Pilar do Sul, né? Fazia muito rodeio com a turma do Juninho. Mandar um abraço pro Juninho. Turma ali. Vanico. Assim, a Cajamarinha se fazia. Era Sariguama. Imbuguaçu. Tacauquicetuba. Mauá. É... Tudo aquilo que eu rodeia ali. Santo Isabel, Piracai, Aurílio, a tropa junto. Trabalhava muito junto com o Vanico ali. Nossa, que legal, pai. Caralhava muito junto. É que os meninos do Vanico também são muito gente boa, né? O Juninho, assim... O Juninho, mais ou menos, a idade, acho que nossa, de começo, é quase igual. Entendeu? O Diogo é mais novo, né? É, o Diogo já é mais novo. Mas no Sedem, aquele menino lá não é fácil, não. Ah, o Dioguinho é terrível, hein? O Dioguinho... Eu brinco com a turma e falo que com o Dioguinho na Correia a coisa é feia. É terrível. Ele bate na sua costa. Vai com Deus. Eu queria mandar um abraço, cara. Pra si, a Cajamarém é uma tropa que representou a nossa cidade por muitos anos, né? Que ainda representa, mas faz parte da nossa história, faz parte da história do rodeio. Nosso amigo Vanico. Vanico, um grande abraço, que Deus te abençoe muito. Muito obrigado pelo tanto que o senhor contribuiu pela história, não só do cutiano brasileiro, mas pela história do rodeio brasileiro. Vanico foi um competidor em touros, antes ainda de formar a tropa. O Juninho também, lá de Cajamarém, representou a nossa cidade pelo Brasil afora. Foi campeão de barreiras. Tive o prazer de gravar a entrevista com ele, poder contar um pouco da história dele. O Dioguinho, que é um menino que... Nós fomos criados praticamente juntos ali, um menino 10, sensacional. Na minha opinião, hoje, um dos sedenheiros mais inteligentes do Brasil. Ele é inteligente, ele sabe o sedém que ele usa em cada cavalo. Então, gente, a Cajamarém faz parte da minha história, faz parte da história da minha cidade. Eu queria mandar esse abraço pra vocês aí. Faz parte da história minha também. Não tem muito cavalo do Vanico. É. Muito cavalo do Vanico. Nossa Senhora. Como é que foi a sensação de se tornar o grande campeão do maior rodeio da América Latina, cara? Ser campeão do Barretos. Rapaz, antes de falar do Rodrigo de Barretos, eu queria falar desse rodeio de Fernandópolis aí, ó. Esse rodeio pra mim foi... marcou tanto quanto o de Barretos. Olha, hein? Porque eu liguei pra montar nesse ano aí, o Dengue que mexia lá, que era o diretor de rodeio. Ele falou, Pinho, na segunda semana eu não consigo uma convite pra você. Mas se você quiser vir na primeira semana, que é uma moto de prêmio, o cinco pião vai passar pra segunda. Eu falei, não, eu vou. Daí fui lá e ganhei em segunda, na primeira semana. Daí pulei pra segunda e ganhei essa caminheta aí, ó. Já cheguei aqui em Persqué, já troquei numa casa. Contei a casa, já troquei numa casa. Daí depois, graças a Deus, pelo menos uma casa e um carro pra andar, eu consegui dentro do rodeio, né? Agora pra frente e Deus vai... Você pensa em Deus, né, Pinho? Eu continuo falando, né? Dentro do nosso esporte, muitos profissionais, igual você, mantém a sua família através do nosso esporte. Com certeza. Constrói sua... Tem um boiadeiro. Apresenta seu boiadeiro aí pra turma. Pedro, esse aqui é o Pedrinho, meu filho, tem oito anos, ó. Dá um joia aí pra turma. Vai seguir os passos do pai, Pedrinho? Vai? Vai ser peão também? É boi ou cavalo? Boi. Ele é mais valente que eu. Ele é mais valente. É isso aí, gente. Voltando a falar sobre isso, isso é muito importante. Que vocês valorizem isso, né, Pinho? Porque eles constroem as famílias, eles conquistam bens, é tudo através do nosso esporte. E hoje, infelizmente, tem pessoas trabalhando muito contra o nosso esporte, Pinho. Com certeza. E mais um dos motivos do meu programa é esse, é levar a nossa verdadeira essência, é levar e mostrar que muitos pais de família, muitos advogados, muitos doutores, estão formados hoje em faculdade por pais que vivem e viveram o nosso esporte de rodeio, né? Com certeza. Pinho, agora você falou da sua história da caminhonete de Fernandópolis, né? Que pra você foi uma das maiores conquistas. E a sensação de se tornar campeão de Barretos aí, pela primeira vez, né? Rapaz, 2012, né? É... Não tem explicação. Não tem explicação, cara. Não tem. Assim... É... Foi de novo. Quando eu cheguei em Barretos em 2012, fui montando, fui montando, fui montando. Chegou na final Dama da Noite. Eu tava em terceiro de nota. Que era a Égua. Égua. Já tinha ganhado três anos lá. Égua. Ela que deu título pro Juninho também, 2009. É... Juninho que eu já era diferente mesmo e... Aí no dia, no dia que eu ganhei, eu não fiz nada, cara. Não chorei. Não caiu a ficha. Eu fui, quando eu cheguei aqui, que eu fui, caí a ficha. Porque até então eu tive que me... Segurar ali. Segurar, porque senão a Égua era difícil, bem pro ladeira. Tanto é que ela caiu, foi uma das... Tem de ter o vídeo lá, até... Sabe? É daquela foto que tá ali? É daquela foto que tá ali. É daquela foto que tá ali. Você vai mandar o vídeo lá. Então eu tive que, sabe, me brindar. Me brindar. Porque não é fácil, cara. Você chegar num rodeio daquele, dentro, quatro horas, cinco horas da tarde, aquela pressão, né? Não é fácil, não é fácil. É... Eu costumo falar, é um pênalti numa Copa do Mundo, cara. E ali, eu pingo, o Kutiano é brasileiro. Com certeza. Então você se tornar campeão de Barretos, é o título mundial do Kutiano, né? Com certeza. Começou tudo ali, né? Começou tudo ali. É o maior rodeio que tem, né? De cavalo, né? Da América Latina, tanto foi como cavalo. Aí, teve que me brindar. Então não caiu a ficha. Daí, quando eu cheguei aqui, que eu abracei minha esposa. O dedo não era nem na Cidlinha. Daí que... Ah, daí foi... Acho que uns dois níveis. Até mandar um abraço pra minha esposa, um beijo pra Luciana. Não quis falar. Só se piasse pra trazer. Então... Era legal se ela tivesse vindo, né? É, mas ela não. Atrás do bom peão sempre tem uma boa esposa, né? Com certeza. Que é o que ajuda. Porque acredito que é isso que te ajuda a manter também a cabeça boa no rodeio, né? Com certeza. Você sabe que seu filho tá aqui, tá bem, tá bem. Cuidado. Você sabe que tem uma pessoa aqui também que tá te apoiando, tá te mandando energia positiva, né? É, não. Ela não quis vir mesmo. Falei pra ela. Falei, não vou nem parecer lá. Ela não gosta de câmera. Então, aí, o primeiro ano foi desse jeito. O segundo ano aconteceu. O segundo ano aconteceu assim, né? Não é que não... Foi indo, foi indo, foi indo. Montando, chegou na final, montando pancadão. Já tava em quinto de novo. Eu tô quarto. Eu nem vi os outros três que estavam na frente montar. Eu sei que, acho que o Piu tava no primeiro, o Aego não pulou bem com ele. Acho que o outro caiu. Aí, eu vim dela pra cá. O Sidney falou assim. O Sidney de Brito falou, viu? Você ganhou um rodeio, rapaz. Falei, será? Falei, olha lá. Você ganhou um rodeio. Foi assim, tava lá o dominho vermelho lá. Chegaram com 0,25. Tá brincando. Falei, rapaz, do céu. Nem foi ver os outros falar... Não, não, montei. Meu cara tava destrajando ali. Nem, né? Falei, vai ganhar um segundo, um terceiro, né? Aí, o Aego não pulou. O outro... O outro, acho que caiu. Não vou lembrar quem foi. Aí, o Zé falou, você ganhou 0,25. Falei, rapaz, de novo. Daí... Falei, não, mas aí... Aí, assim... Podia parar ali, sabe? Ali, podia pegar, pegar o microfone e falar, gente, quem viu viu, quem não viu, não vai ver mais, sabe? Porque aí, foi tudo. Aí, foi realizado mesmo, sabe? Você ganhou o Barretos dois anos seguidos. Dois anos seguidos. Dois anos seguidos. 2012, 2013. E acho que, na história do rodeio de Barretos, se eu não me engano, acho que tem eu... O Gila. O Gila, acho que mais um. Se eu não me engano, é dois anos... O Juscelino e o Pio, né? Não, o Juscelino ganhou três, o Pio ganhou quatro. Mas, assim, seguido. 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 Era só eu, o Gila, acho que... Do Osmar, marca, acho que ele antigamente lá. Sim. Mas, da década de 80 aí, pra frente aí, acho que só eu com o Gila conseguimos ganhar duas vezes seguido. Defender a fivela, ele lá e defender. Pra gente finalizar, primeiramente, eu gostaria de te parabenizar por essa sua atitude. Que é mais uma coisa que eu acho que tá faltando no mundo hoje, uma coisa chamada gratidão. Hoje, as pessoas... Quando elas precisam da gente, a gente tá ali o tempo todo e a gente tá servindo. Na hora que a gente precisa delas, elas esquecem da gente, né? E você tá de parabéns, porque quando você precisou, eles estavam ali. E hoje você está onde está e você lembra, você tá aqui mandando abraço, você tá aqui mostrando que você tá sempre do lado deles e eu garanto que o que eles precisarem, você também vai tá aqui pra ajudar, né? Com certeza. Com certeza. E que isso sirva de lição a você aí de casa. Valorize quem corre com você, valorize quem tá do seu lado, valorize sua esposa, valorize seus filhos, valorize seus irmãos que sempre vão te ajudar, que na hora que o calo apertar é sempre a sua família de verdade, de sangue, que vai tá do seu lado, né? Com certeza. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. Pim, muito obrigado. Foi um prazer contar a sua história e parabéns por tudo que você conquistou. Preciso mandar um abraço pra minha mãe também, né? É. Minha mãe e meu pai, né? Meu pai que mora no sítio ali pra trata dos bichos pra nós lá. Meu cunhado Leandro, minha irmã Simone. Eu sou meu enteadinho Giovanni, né? É, padrinho dele lá. E... Agradecer os meninos da seleção brasileira, né? Sim. Um abraço pra vocês, ano que vem tamo junto. Com certeza. Eu também queria aproveitar que você mandou um abraço. Vou mandar um abraço pra minha família. Pro meu pai, que tanto me apoia, pra minha mãe. Pro meu irmão Danilo, que vem fazendo um belíssimo trabalho em Cajamar. Meus parabéns, irmão, por você ter revolucionado a nossa cidade. Sinto muito orgulho de você. A minha cunhada Nádia. Meu irmão Denis, que tem me ajudado infinitamente. Eu não tenho palavras pra descrever o que ele tem feito por mim, irmão. Só queria te agradecer. A minha cunhada Lucimara, que tem me ajudado muito também. O meu sobrinho, Marco Antônio, que tem seguido as nossas raízes sertanejas. É mais um amante dos cavalos. Marco Antônio já é nome. É nome de cowboy. É nome forte. Ele, esses dias foi na cavalgada lá. Mandei fazer uma cela pra ele de laço. Ele tá gostando, tá entrando no meio. Tá sempre de chapéu na cabeça, bota no pé. E que essas tradições continuem em nossa família. A juventude, né? É isso aí. Tem que... Esse aí também. Romaria, cavalo. Isso que vai montar em boi. Aí, vamos ver. Gente, meu primo Binho, enfim. Todos que me acompanham. Todos vocês que me apoiam. Todos vocês que nos acompanham aí pela Band. Ou pelo nosso canal do YouTube. Que Deus abençoe infinitamente a vida de cada um de vocês. Tamo junto. Contem com o programa Resgatando Tradições. Nós estamos passando leis pelos municípios onde passamos. Com a lei do cutiano e também resgatando rodeios. Assim como fizemos na cidade de Sorocaba. Eu junto ao vereador Vinícius Zait. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Pingão. Valeu, irmão. Valeu. Obrigado. Valeu. Valeu. Valeu.